Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 37 vereadores, declaro aberta a 84ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Eu convido o bispo Fernando Luiz para dar tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Bom, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência, recebida impugnação da ata da 82ª reunião ordinária, realizada em 4 de 10 de 2022, comunica sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 2 minutos, o secretário fará a leitura do projeto em pauta. Muito boa tarde, presidente e vereadora Nelly Aquino. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Muito boa tarde a vocês que estão aí na galeria. Sejam muito bem-vindos, viu, aqui à nossa sessão plenária. E vocês que nos acompanham aí também pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos à nossa sessão plenária. Primeira parte, item 1, projeto de lei nº 1057, barra 2020, segundo turno. Emenda, altera a lei nº 10.234, barra 2011, que institui no âmbito do município de Belo Horizonte, a política municipal de voluntariado e exercício de cidadania e dá outras providências. Autoria é o vereador Fernando Borja, vereador Altair Gomes, vereador Dimas, da ambulância, vereador e outros, e outros. Emendas a coro a maioria dos membros da Câmara, são 21 vereadores, a votação é nominal, aparelhos das comissões, legislação e justiça não há, direitos humanos, igualdade racial e defesa do condomínio, não há, administração pública, não há. Há requerimento. Requerimento 238, barra 222. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência dos termos do regimento interno desta Casa, artigo 135, inciso 22, que seja votado com preferência à proposição original do Projeto de Lei nº 10.057, barra 2020, em relação às emendas, alterando-se a ordem de preferência prevista no artigo 160, inciso 2º do Regimento Interno, pelos ontem, 5 de outubro de 2022. Bruno Miranda, líder de governo do partido PDT. Deferido. Requerimento 239, barra 2022. Senhora Presidente, requer a Vossa Excelência dos termos do artigo 135, 28º, ou 28, do Regimento Interno, se deve votar desse acadamento em segundo turno, o artigo 2º do Projeto de Lei nº 10.057, barra 2020, Belo Horizonte, 6 de outubro de 2022, vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Deferido. Tem mais? Em discussão, para discutir, vereadora Marcela Trópia. Obrigada, presidente. Eu queria destacar aqui que esse projeto é um projeto da legislatura passada e a gente ainda não tinha a Comissão de Legislação e Justiça tão atenta quanto é hoje, até porque não teve nem parecer, a comissão perdeu o prazo. E eu fico muito temerária que a gente obrigue aqui o Poder Executivo, no artigo 2º, a criar um sistema de acompanhamento das práticas de voluntariado executadas da Administração Pública Municipal, porque isso gera gasto para o Poder Executivo, essa criação de sistema, e, na realidade, não tem indicação de fonte nenhuma, apesar do projeto tratar de um tema que é importante. Acho que o Poder Executivo pode ser um coordenador das ações de voluntariado, para a gente ter uma otimização das ONGs que trabalham na cidade, mas criar um sistema é algo que vai gerar gasto. E aí a gente fez uma emenda para só revogar esse artigo, que é o que eu estou encaminhando aqui. Voto sim na nossa emenda para que esse artigo seja revogado e a gente não gere gasto desnecessário para o Executivo. Obrigada. Em votação, para encaminhar a votação, a primeira votação, o projeto. Para encaminhar, o vereador Bruno Miranda. Boa tarde, presidente, caros colegas vereadores. Importante parabenizar os vereadores autores por trazer essa temática importante do voluntariado e da cidadania para Belo Horizonte. parabenizar a vereadora Marcela Trope pela atenção em relação ao artigo 2º. Vamos encaminhar pela aprovação da sua emenda. Queria encaminhar agora a votação sim ao projeto na parte não emendada. Então, primeiro só o projeto. Ok. Mas alguém deseja encaminhar? Em votação. Votação nominal. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, por gentileza, registrem o voto. Agora é na emendada. Obrigado. 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 Bela Gonçalves, Ciro Pereira. Bota aí, Cláudio. Elinho, Marcos Crispim, Nicolas Ferreira, professor Claudinei, Juliano, Rubão, Rubão. Elinho, Rubão e Marcos Crispim. Elinho e Rubão, por gentileza, registrem o voto. Obrigado. 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 1º. 1º. 3º. E aí Vereadora Flávia Borja Encerrada a votação Nenhum voto sim, 39 não Nenhuma abstenção, total 39, fica rejeitado O artigo segundo Do projeto destacado Projeto 1057 barra 20 Senhor secretário Para a leitura do próximo projeto em pauta Item 2 Projeto de lei 331 barra 2022 Primeiro turno Emenda Altera a lei número 8.616 De 14 de julho de 2003 Que contém o código Código de posturas Do município de Belo Horizonte Autoria É o ilustre vereador Léo Emendas A coro A maioria dos membros da Câmara São 21 vereadores A votação É nominal Aparecer das comissões Legalização e justiça Pela constitucionalidade Pela legalidade Pela regimentalidade Meio ambiente Defesa dos animais E política urbana Pela aprovação Com apresentação de emendas Administração pública Pela aprovação Em discussão Para discutir Vereador Léo Obrigado presidente Senhores vereadores A líder de governo Bem Eu gostaria de chamar a atenção Dos vereadores Da situação desse projeto Claro vereador Cláudio Diz o seguinte No caso do exercício Da atividade Em veículo de tração humana E veículo automotor Cada licenciado Poderá indicar Dois prepostos Que poderão substituir O titular Em qualquer De suas ausências Impedimentos Independente De comunicação prévia Respondendo solidariamente Por todas as obrigações Decorrentes da licença Primeiro eu gostaria De explicar Para vossas excelências Como funciona hoje Hoje você tem O titular E caro vereador Iucinho Se ele precisar Ir ao banheiro Se ele precisar Pagar uma conta Se ele precisar Sair para fazer compra Ele tem que deixar Uma pessoa No lugar dele Como essa pessoa Não é um preposto Se chegar um fiscal Naquela hora Ele é multado Então a situação Deles hoje Caro vereador Bruno Miranda É essa Eles não tem a possibilidade De ter Nenhum preposto Ou seja Muitos deles Trabalham de seis Da manhã A meia-noite Alguns Até Mais de vinte Horas por dia Arriscando Se colocando Funcionários Para trabalhar Com eles Então A situação Hoje É temerária Que eles vivem E o objetivo É o que? Vamos pensar Um carrinho normal Que começa lá Oito horas da manhã E vai até Dez horas da noite Às vezes Em mais de um lugar Essa pessoa Oito horas da manhã Ela tem um auxiliar Para ela Que caso Ela precisou Ir ao banheiro Precisou fazer Alguma compra Esse auxiliar Responde No caso Da fiscalização Se ela precisar Descansar Na hora do almoço Sair Para almoçar Isso sim Ela tem uma pessoa Para poder fazer E Dois prepostos A gente divide O dia Uma pessoa Ali na parte da manhã E um período da tarde Um pedaço da tarde E um período da noite Bem Esse É o pedido É o objetivo Desse projeto É a gente Claro Vamos estar gerando Também novos empregos Para A categoria Mas principalmente Vamos estar Daremos segurança jurídica Para que eles possam Exercer A sua função Então Eu gostaria de pedir Para os vereadores Que votassem sim Para discutir Presidente Para discutir Vereador Bruno Apesar da presidente Caros colegas vereadores Conversando Rapidamente Com o vereador Léo Um pouco antes da sessão Eu expliquei Para o vereador Que existe Uma recomendação Expressa Do ministério Público Contra A possibilidade De inserção De prepostos Nesse tipo De atividade Já que a licitação É vinculada ao CPF A concorrência É vinculada ao CPF Do cidadão Que participou O projeto está em primeiro turno Eu acho um tema Muito importante Eu acho que a gente podia Vereador Léo Sentar Para que a gente possa Com o governo Tentar achar uma solução Para de fato Viabilizar uma solução Para essa questão Esse impasse Os trabalhadores Não poderem Serem substituídos Num momento Ou de doença É o próprio revezamento De horário de trabalho Já que os horários De fato São extenuantes Então eu queria Que a vossa excelência Repensasse Vereador Léo Para que a gente pudesse Suspender a discussão De tentar Construir uma alternativa E não prejudicar o projeto De repente rejeitar Aqui a discussão Ser interrompida Prejudicada Talvez seja O melhor caminho O projeto está em primeiro turno É possível apresentar Emenda Para poder corrigir o texto A gente tentar avançar Queria Então Pediu um 4-2 Para que a gente pudesse Não Não vou pedir não Que o Léo O Léo quer discutir Aqui também Só queria fazer Esse pedido ao vereador Léo Para que Ele já discutiu Mas no encaminhamento É um 5-5 só Aí já acabou a discussão Aí já não dá Para apresentar emenda Não, não Só cabe emenda Até a discussão Eu vou pedir um 4-2 Porque se a gente Passar para o Léo E ele pedir no encaminhamento Interrompe possibilidade De emenda Então para que a gente Possa continuar Construindo Uma possibilidade alternativa Eu peço um 4-2 Nesse projeto Deferido O senhor secretário Fará os anúncios Para as próximas pautas 8-6ª reunião ordinária Data 10 de outubro de 2022 Às 14h30 Proédio de lei nº 733 Bardo 19 Primeiro turno Autoria Vereador 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 E outros Ementa Institui A semana municipal De prevenção Da gravidez Na adolescência No município de Belo Horizonte Providências Proédio de lei nº 349 Bardo a 22 Primeiro turno Vereadora Marcela Trópia Ementa Institui O município De Belo Horizonte Institui No município De Belo Horizonte O direito Do contribuinte De ter acesso A meios E formas De pagamento Digital Tais como PIX E transferência Bancária Para quitação De débitos De natureza Tributária Taxas E contribuições Para assuntos relevantes Vereador Léo Obrigado Querido amigo Presidente Adóquio Isinho Bem Primeiramente Gostaria de explicar Para as pessoas Que estão Nos acompanhando O pessoal das Cádio Cícero Foi procurar Vereador Léo Vereador Léo É só um instantinho Por favor As 15 horas e 20 minutos Passaremos para o grande expediente Com assuntos relevantes Eu peço que zere O tempo do vereador Para assuntos relevantes Vereador Léo Obrigado presidente Gostaria principalmente De estar explicando Para o pessoal das Cádio Eu fui procurado Pelo líder de governo Agora minutos antes Da sessão Questionando A maneira Como estava sendo escrita Dizendo que Do ministério público Existe Uma orientação De que se não Não se coloque Prepostos Junto com a licença Bem Aqui no projeto de lei A gente não está dizendo Que esses prepostos Têm que estar vindo Junto com a licença Então eu concordei com o líder de governo De não votarmos nesse momento Por quê? Porque se nós votássemos nesse momento Não poderíamos ter nenhum tipo de emenda Que corrigisse Entendesse a escrita do projeto O caso entendesse Que da maneira que está escrita Está obrigando a colocar no licenciamento O que não estamos Bem Então Foi apenas um pedido Para suspensão disso Para que a gente possa discutir Junto com as CAV Junto com o pessoal da Abrasel de Foodtruck Junto com os interessados A maneira de escrever O que nós não podemos abrir mão É no conteúdo do projeto Qual é o conteúdo? O conteúdo é Temos oportunidade De pessoas Substituírem As pessoas autorizadas Hoje os licenciados Para que esses licenciados Possam fazer Suas necessidades Suas compras Descansos E outras coisas mais Então Não abriremos mão Do conteúdo do projeto Mas sim Claro Estamos dispostos A discutir Uma escrita Que fique de uma maneira Que contemple O entendimento Não que seja Obrigatório Do Ministério Público Mas principalmente Da Prefeitura Junto com a necessidade De vocês Então Rapidamente Retomaremos Com esse projeto Vou discutir Com o líder de governo Ele já está pronto Para votar Solicitaremos A presidente Assim que discutir Esse ponto E tenho certeza Que ela fará Como fez agora Colocará Para ser discutido Aqui no plenário Muito obrigado Obrigado E parabéns Especial Ascav Que nos visita Aqui hoje Parabéns Obrigado Vereador Para assuntos Elevantes A vereadora Presidente Nelly Aquino Boa tarde Boa tarde A todos Os meus colegas Bem Marcela Para ganhar a eleição Basta ter voto Não 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 basta ter voto A gente tem que ter Muita disposição Tem que correr Muito atrás Rodei nesses últimos meses Trabalhei muito Mas muito Se tem uma coisa Que ninguém vai tirar De mim Marildinha Foi a alegria Da vitória Estão tentando Tirar o meu Mandato No tapetão Estão tentando Entrar na justiça Entraram Estão tentando Tirar na justiça Assim Eu acho que cada um Faz a política Da forma que acha Correta Cada um faz a política É isso mesmo Gabriel Que eu estou falando Cada um faz Da forma que Bem entender Eu sei que eu fiz O meu trabalho Da forma correta Eu sei que eu não fiz Nada para prejudicar Ninguém Eu sei que eu tive Mais de 66 mil Pessoas Que confiaram em mim Então Colocar Sob júdice 66 mil Pessoas do estado Que confiaram em mim E querer ganhar Eleição No tapetão Para mim é triste É constrangedor Aí eu fico vendo As pessoas me ligando Preocupadas Nelie deixa eu te dar Um abraço Gente eu não estou Chateada Eu não estou Preocupada Eu não estou Surtando Sabe por quê? Porque eu fiz O que eu tinha que fazer Eu ganhei a eleição Eu tive voto Voto Eu sinto muito Pelo nosso amigo Que acreditou Eu vou falar o nome Porque é público Álvaro Damião Acreditou que ia ter 100, 150 mil votos Se ele tivesse Ele estava eleito E eu gente Eu sou a vereadora Aqui que eu não sou professora Eu não sou advogada Eu não sou pastora Eu não sou Apresentadora de televisão Nem de rádio Eu sou só uma mulher Comum Mãe Avó Esposa Talvez a única Eu não sou sindicalista Sou só uma mulher Comum Da nossa sociedade Mas que enfrenta Todas as brigas De frente Vou continuar enfrentando Então esse tipo De situação Que acontece Igual aconteceu agora Na minha vida É comum Porque as pessoas Olham e falam Ela é presa fácil É em cima dela Que eu vou Mas não sou presa fácil Primeiro que eu tenho um Deus Que cuida de mim Olha 24 horas por dia 24 horas por dia Segundo que eu sou determinada Trabalho Tenho força Se acha que vai tirar o mandato Não tira minha alegria Não tira minha energia Não tira a minha vitória Eu ganhei a eleição Deu para entender sim Obrigado Presidente Mais alguém Quer fazer uso da palavra Vereador Gabriel Eu quero Aqui cumprimentar O vereador Wagner Suplente Suplente Do PDT Wagner Seja bem-vindo Wagner Seja bem-vindo A esta casa Em breve Estará aqui junto Com a gente Não havendo Quem mais queira Utilizar a palavra Às 15 horas E 27 minutos Agradecendo A todos os presentes De forma presencial Aqui De todos também De forma remota Agradecendo A assessoria desta casa E quem nos acompanha No site da Câmara do Esporte Belo Horizonte Declaro encerrados Os nossos trabalhos Agradecendo Eles Agradecimentos Agradecimentos Legenda Adriana Zanotto